Música Doze anos, nós basicamente triplicamos o tamanho da nossa construção da nossa comunidade, saímos de 5 mil pessoas para 16 mil pessoas, nós triplicamos a área construída da UFLA com mais laboratórios, com mais salas de aulas, mais espaços administrativos, que permitem uma melhor qualidade de trabalho dentro da instituição. Nós avançamos na aquisição de equipamentos de uma forma brutal e quando a gente foca especificamente a área de ciências agrárias, que é aquilo que caracteriza a tradição da instituição, a UFLA em rankings internacionais aparece como uma das 150 melhores instituições do mundo. E quando vamos para a dimensão universidade, para todas as áreas do conhecimento, nós conseguimos aparecer nos mais exigentes rankings internacionais, ou seja, crescemos muito, mas não decaímos em qualidade, muito pelo contrário, nós avançamos nos quesitos qualidade, avançando nos rankings nacionais e nos rankings internacionais. Mas essa é uma missão construída por muitas mãos e por muitos cérebros. E sempre respeitando o lema de que é o conjunto. O conjunto dos professores, o conjunto dos técnicos, o conjunto dos nossos colaboradores terceirizados, o conjunto dos nossos estudantes, cada um cumprindo muito bem a sua missão, que quando somados, faz essa punjança, que é uma universidade de um interior de estado, aparecer para o Brasil como uma das mais qualificadas instituições de ensino, de pesquisa, de extensão e de gestão. Eu aprendi aqui a amar essa instituição como uma das coisas mais importantes da minha vida. Junto com a minha família e junto com o time, com o clube de regatas Flamengo. E eu desejo para essa instituição, e desejo que os nossos professores, os nossos técnicos, os nossos discentes, abram sempre a mente e o coração para desenvolver um amor muito especial para essa instituição. por essa instituição. E eu espero muito que daqui 25 anos, essa instituição seja tremendamente diferente do que ela é hoje. Com muito mais qualidade ainda no ensino, na pesquisa, na extensão, na gestão, na inovação. Com muito mais acesso, com muito mais cursos, com muito mais vagas, seja na graduação, seja na pós-graduação. E com o compromisso sempre de gerar pesquisas que sejam transformadas em produtos que gerem melhoria da qualidade do nosso povo. E de formarmos estudantes que tecnicamente sejam fantásticos, mas que como ser humano, saibam respeitar o próximo, saibam respeitar as diversidades, saibam ser solidários, saibam ser cidadãos exemplares. Não só discursarem, mas saibam praticar isso, ser gente do bem, ser sempre agenda positiva. Eu desejo para essa universidade tudo o que pode existir de melhor nesse planeta Terra. Legenda Adriana Zanotto